Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também acabou de divulgar suas demonstrações contábeis agora com base no terceiro trimestre de 2023, então vamos atualizar todas as informações, até porque a empresa que estaremos analisando hoje já passou aqui pelo canal anteriormente, vamos atualizar as informações atendendo a solicitação dos nossos inscritos e no caso dessa empresa a solicitação partiu do Wesley Moraes Braga, grande Wesley, um prazer ter você conosco, seja muito bem-vindo, uma honra poder lhe atender e também é um prazer poder atender a todos vocês e é fácil para participar, basta entrar aqui, canal Silas Degravi manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a empresa indicada pelo Wesley é a CPFL Energia SA e para que possamos entender o que é a empresa você quer recontar aqui um pouquinho a história de uma forma rápida aí para você entender, né, porque sempre ao comprar a ação de uma empresa, ao investir em uma empresa, nós temos que saber que empresa é essa, da onde que ela veio, qual a história que tem por trás dessa empresa, que é um item fundamental para nos dar um pouco de segurança na hora de fazer investimentos. E essa empresa ela surge em 1912 lá em São Paulo através do José Balbino de Siqueira e também do Manfredo Antônio da Costa, que eles começam ali de forma muito embrionária na questão da geração e da transmissão já de energia. E aí na sequência eles fazem fusão de quatro pequenas empresas também ali no interior de São Paulo, surgindo então a CPFL. Só que a CPFL, com o seu crescimento, em 1927 é adquirida por um grupo norte-americano, então aí todo o controle passa a ser desse grupo. Porém, em 1964, lá no começo do regime militar, aí nós tivemos o que? A estatização da CPFL. E aí quem passou a ter o controle da CPFL foi a Eletrobras. Porém, esse controle da Eletrobras, ele vai até o ano de 1975, quando é transferido o controle para a CESP, para o governo do estado de São Paulo. E ela então vem estatizada até a década de 90. Em 1997, naquela leva de privatizações, a CPFL também acabou sendo privatizada. E quem adquiriu o controle da empresa foi um consórcio ali das empresas Votorantim, do Bradesco, da Camargo Corrêa e também de alguns fundos de pensão que montaram esse consórcio e arremataram a CPFL. Desde esse momento, então, agora ela privatizada passa a ter uma outra dinâmica, tanto que já faz toda uma reestruturação preparando o seu crescimento e no ano de 2002, ela se transformou numa roda dentro de diversas empresas que foram surgindo para poder desenvolver toda a sua atividade, que era a parte de geração, a parte de transmissão, de distribuição e de comercialização de energia. Nesse crescimento todo, no ano de 2009, o controle acabou sendo adquirido por uma das empresas do consórcio pelo Camargo Corrêa. Já no ano de 2016, a empresa vai para o Rio Grande do Sul e adquire também a RGE e passa a ter agora uma participação também no Rio Grande do Sul. Na sequência já, em função até da operação Lava Jato, aquela situação toda que a Camargo Corrêa esteve envolvida, em 2017, a empresa acabou vendendo a sua participação para um grupo chinês, para o grupo State Grid Corporation. E a partir desse momento, então, o controle agora da CPFL passa a ser desse grupo chinês que tem ali a maioria das ações da empresa. Em 2021, arremata a mais uma empresa CEE, transmissão lá no Rio Grande do Sul. E com isso vai ampliando a sua participação, tanto é que a CPFL hoje, além desses investimentos, ela também passou a investir no Nordeste, na geração de energia eólica, também com usina de energia solar, de biomassa, e foi ampliando a sua participação. Hoje, ela é composta praticamente por quatro distribuidoras, tem ali 121 linhas de transmissão espalhadas pelo Brasil, conta com mais de 15 mil colaboradores, seis usinas hidrelétricas, 45 PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, hidrelétricas e também 49 parques eólicos. Então, por aí, você tem uma ideia da grandeza da CPFL em termos de geração de transmissão e de distribuição de energia. Mas, para que possamos entender como está a situação da empresa hoje, trago para vocês aqui os balanços 2019, 2020, 2021, 2022 e do balanço agora do dia 30 de setembro de 2023. E através dos números, vamos entender o que é a CPFL e a energia. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da CPFL Energia SA e trouxe aqui para vocês toda uma base histórica lá desde 2019. Vamos acompanhar ano a ano tudo o que vem acontecendo com a empresa até chegar agora no terceiro trimestre de 2023 e através dos números vamos entender o que é a CPFL Energia. A começar pelo ano de 2019, uma empresa de energia que trabalha na parte de geração, na parte de transmissão, de distribuição e de comercialização de energia. Então, ela tem todo um patrimônio, todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio de sua empresa. Que lá no ano de 2019 era de R$ 44 bilhões, que seria o tamanho da CPFL Energia. Como uma empresa na área de energia, na área de concessão, então ela tem os chamados ativos de concessão que são registrados aqui no intangível e também os ativos financeiros de concessão de longo prazo no ativo realizado a longo prazo e dos de curto prazo aqui em outros créditos no ativo circulante. Então, a grande parte do valor de uma empresa relacionada ao setor de energia, ela sempre vai estar registrada aqui no intangível, no realizado a longo prazo e em outros créditos. Geralmente é assim que funciona dentro das empresas de energia. A parte do imobilizado é a estrutura física de funcionamento da empresa. Todos os investimentos são chamados de capital fixo. E a parte de cima, o ativo circulante, é o capital de giro. Os recursos que a empresa utiliza para o seu dia a dia e naturalmente também para o crescimento. Claro que esse ativo circulante também é formado através dos resultados que a empresa vai gerando. Esse resultado se transforma em dinheiro, se transforma em contas recebidas, se transforma em capital de giro. Então, lá no ano de 2019, o ativo circulante era de R$ 10 bilhões e R$ 340 milhões. E a empresa tinha, em caixa, R$ 2 bilhões e R$ 788 milhões. Dinheiro que está em caixa, banca e aplicação. E contas receberam R$ 4 bilhões e R$ 985 milhões. Já para o ano de 2020, a CPFL pula para R$ 49 bilhões. E desse crescimento aqui, uma grande parte ocorreu no capital de giro, que foi para R$ 13 bilhões e R$ 811 milhões. R$ 5 bilhões e R$ 790 é a posição de caixa, R$ 5 bilhões e R$ 206 o conto receber. Já no ano de 2021, ela dá um salto, ela vai para R$ 66 bilhões. E nesse crescimento todo aqui, ela registra tanto renovações de ativos financeiros de concessão, aqui no Realizar o Longo Prazo. E também nesse ano aqui, ela registra um ganho tributário, referente à exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS, que acabou se transformando num crédito para a empresa para recebimento no longo prazo. Então aumentando aqui, o ativo realizava a longo prazo. O capital de giro também aumenta para R$ 15 bilhões e R$ 552 milhões, com uma redução do volume de caixa e um pequeno aumento aqui no conto receber. E os outros créditos aqui, que são os ativos financeiros de curto prazo, e também mais nesses tributos a recuperar, que fecham aqui R$ 7,341 milhões. Já em 2022, a CPFL agora é uma empresa de R$ 71 bilhões. E aí ela faz mais investimentos aqui no imobilizado, e temos aqui o capital de giro, uma pequena redução, caindo para R$ 15,180 bilhões. Aumentou o volume de dinheiro em caixa para R$ 4,602 bilhões, porém, em contrapartida, uma pequena redução aqui no conto receber, que fecha com R$ 5,71 bilhões. A posição em 2022, já nove meses depois, em 2023, agora em setembro, R$ 73 bilhões é o ativo total, tudo aquilo que tem dentro da CPFL Energia. R$ 16,9 bilhões é a posição do capital de giro, do ativo circulante, e nós temos aqui um caixa com R$ 5,703 bilhões e R$ 5,443 bilhões em conto receber. Portanto, ao olharmos apenas o ativo da CPFL Energia, vamos vendo aqui um crescimento constante, a cada ano a CPFL vai ficando um pouquinho maior. Naturalmente que esse crescimento todo, ele requer recursos, e os recursos, eles são originados de duas fontes, capital próprio, registrado no patrimônio líquido, e capital de terceiros, que é o total do endividamento. Então, são esses recursos que são aplicados dentro da empresa. Então, de tudo que a empresa tem, 69,9% veio através do endividamento, sendo que a maior parte, aqui, no longo prazo. Já no ano de 2020, o endividamento total pula para 34,871, com 71%. Em 2022, 49 bilhões é o endividamento da CPFL, com 74,6%. Portanto, ao olharmos esse crescimento de ativo de 49 para 66, já dá para se perceber que foi através da busca de financiamentos de longo prazo, aqui no passivo não circulante, elevando a dívida para 74,6%. Já no ano de 2022, esse crescimento também da CPFL se dá através do aumento também do endividamento, que foi agora para 53 bilhões de reais, 75,3%. E agora, em setembro de 2023, a dívida apresenta um crescimento nominal para 54 bilhões, porém, o peso da dívida recua para 73,6%. Quer dizer, de tudo que a CPFL tem, ela deve 73,6%. Então, olhando aqui, nós vamos observar que o endividamento, ele sai com praticamente 70%, 71%, 74%, 75%, e agora recua para 73,6%. Todos esses recursos aplicados dentro da empresa são para geração de receita e, consequentemente, geração de resultados. E esses resultados a gente vai ver aqui, na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. Lá em 2019, o faturamento da CPFL foi de R$ 29,932 bilhões. Em 2020, o faturamento é praticamente R$ 31 bilhões. Em 2021, R$ 39,210 bilhões. Em 2022, R$ 39,354 bilhões. E esse ano acumula, até setembro, R$ 29 bilhões de faturamento, o que nos dá uma projeção também em torno de R$ 39 bilhões, praticamente uma estabilidade do faturamento nesses três últimos exercícios. Exercícios, mais importante do que o faturamento, é essa linha de baixo. O lucro, R$ 2,748 bilhões, o lucro lá em 2019. R$ 3,706 bilhões, o lucro em 2020. Já em 2021, o lucro fecha em R$ 4,853 bilhões. Em 2022, R$ 5,218 bilhões. Em três trimestres desse ano de 2023, já acumula R$ 4,210 bilhões de lucro líquido. E aí, naturalmente, que isso aqui, ao projetarmos para 12 meses, nós teremos o lucro aí, beirando praticamente os R$ 5,7 bilhões, aproximadamente, o lucro previsto para a CPFL em 2023. Portanto, é uma empresa extremamente lucrativa e que vem trabalhando com uma margem de 9,2, 12, 12, 4, 13, 3, 14, 4, aumentando a sua margem líquida a cada exercício. Aproveitando também, vamos analisar aqui, trimestre por trimestre, nesse quadrinho que eu trago aqui para vocês, mostrando aqui como que vem sendo esse ano de 2023 para a CPFL. No primeiro trimestre, ela fatura R$ 9,800, no segundo trimestre, R$ 9,400, praticamente, no terceiro trimestre, R$ 9,900, acumulando R$ 29 bilhões de faturamento. Então, o faturamento, ele vem praticamente em linha ao longo desse exercício. Já o lucro, R$ 1,650 bilhão lá no primeiro trimestre, R$ 1,246 bilhão no segundo trimestre e R$ 1,312 bilhão no terceiro trimestre, acumulando até setembro R$ 4,210 bilhões de lucro durante esse ano de 2023. Aproveitando também, vamos trazer para vocês aqui alguns indicadores relacionados à situação financeira da CPFL. Lá no primeiro trimestre, a liquidez geral era, no ano de 2019, a liquidez geral era de R$ 0,76. Isso quer dizer o quê? A capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo da CPFL, era para cada R$ 1,00 de dívida, ela dispunha de R$ 0,76. E esse índice aumenta para R$ 0,87, aumenta para R$ 0,94, permanece em R$ 0,93 e agora sobe mais um pouquinho para R$ 0,98. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1,00 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a CPFL dispõe de R$ 0,98. Quer dizer, não tem todo recurso para fazer frente às suas dívidas totais. Claro que grande parte dessas dívidas é de longo prazo. Então nós vamos olhar agora a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado, que é a capacidade de pagamento das dívidas do dia a dia. E ele sai com R$ 1,03, cai para R$ 0,96, sobe para R$ 1,20, recua para R$ 1,02 e agora recua para R$ 0,85. Para cada R$ 1,00 de dívida que vence no dia a dia, a CPFL dispõe de apenas R$ 0,85. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a toda a sua dívida no dia a dia. Naturalmente que aí nós vamos trabalhar também com a questão dos prazos médios de pagamento e prazo médio de recebimento, mas já dá para se observar que é uma empresa que trabalha com caixa extremamente justo, extremamente apertadinho o caixa da CPFL. Olhando o endividamento nesse outro quadro, vamos observar ali o tamanho e o comportamento da dívida da empresa, que sai lá em 2019 com 69,9%, sobe para 71%, sobe para 74,6%, sobe para 75,3% e agora esse ano recua para 73,6%. De tudo que a CPFL tem no seu patrimônio, ela deve 73,6%. Nesse outro quadro aqui temos alguns indicadores relacionados à rentabilidade. A começar pela margem líquida. O que é a margem líquida? De tudo aquilo que ela gera de receita, ela vai pagar os custos, vai pagar despesas, resultado financeiro, impostos. E aí sobra 9,18% líquido e limpo para a empresa lá no ano de 2019. Essa margem sobe para 12% em 2020, 12,4% em 2021, 13,3% em 2022 e agora esse ano vem trabalhando com 14,4%. Portanto, a margem da empresa vem crescendo a cada exercício. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, mostra o quanto que a empresa ganha em relação a tudo aquilo que ela investiu. E esse índice sai com 6,2%, sobe para 7,5%, cai um pouquinho ali para 7,3%, mantém estável em 7,3% durante 2022 e agora esse ano é parcialmente com 5,71%, tanto é que nem colocamos além do gráfico por ser um número parcial ainda. Rentabilidade do PL. A rentabilidade do PL está relacionada ao ganho dos acionistas. Quem tem as ações da CPFL tiveram ganho lá em 2019 de 20,7%, em 2020 26%, em 2021 28,9% e agora em 2022 29,7%. Portanto, ao ter as ações da empresa através dos outros gerados, os acionistas tiveram ganho em 2022 de 29,7%. E ao falarmos em acionistas nesse quadro aqui, eu trago para vocês também alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da CPFL vale patrimonialmente R$15,77. Porém, para você comprar uma ação na data da gravação desse vídeo aqui, a ação estava cotada a R$35,40. Então repare que o valor de mercado é bem superior ao valor que ela efetivamente vale em termos de patrimônio. O que nos mostra que para comprar uma ação da CPFL, terá que ser pago um ágio de 124% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 2,24%. Lucro por ação nos últimos 12 meses R$4,66, o que dá uma rentabilidade para o acionista que, baseado no valor de mercado, ela é de 13,16%. Dividendos por ação. Em 2023, a empresa já distribuiu até o momento R$2,88 a título de dividendos por ação e a relação preço barra lucro 7,6%. Isso quer dizer o quê? Ao comprar as ações da CPFL, os acionistas vão levar em torno de 7,6 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free Float. 16,29% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa fora da mão dos controladores. E o Tag Along é de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. Aproveito e também trago aqui esse gráfico mostrando o comportamento do valor das ações da CPFL desde 2018. Lá em 2018, a ação era cotada R$26,60. E durante 2018, ela sobe, chega a bater ali em praticamente R$31,00, R$32,00. Cai um pouquinho, entra 2019, ela dispara. E aí ela atinge o seu maior valor com R$37,80. Vem a pandemia, ela despenca. E quando ela despenca, olha só, ela chega lá embaixo a R$25,25. Passou o efeito inicial da pandemia, ela começa a sofrer ali uma série de oscilações. Com a ação chegando a subir para R$33,00. Daí em 2021, ela cai novamente para R$25,00. Fica ali oscilando durante o final de 2021 e começo de 2022. Em 2022, ela dispara novamente. Aí ela chega a atingir lá R$36,00 e começa a ter ali algumas flutuações. Onde? Horas, bate lá em 36 horas. Ela cai ali para R$29,00. E começa 2023 na mesma balada ali, com altos e baixos, como você vai vendo. E agora, mais para esse final de 2023, ela vem ali apresentando uma tendência de elevação. Tanto é que a apontação no dia da gravação desse vídeo, ela fecha ali na faixa de R$35,40. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor. E como que vem se comportando o valor das ações da CPFL Energia S.A. Então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa do setor de energia, CPFL Energia S.A. E como eu falei anteriormente para vocês, na hora de fazer investimentos, comprar ações, é praticamente entrar de sócio de uma empresa, de sócia de uma empresa. E os detalhes que nós temos que estar atentos na hora de fazer esse investimento, é justamente saber com quem estamos nos associando, conhecer um pouquinho da história, saber o que é essa empresa, saber o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai. Porque quando nós vamos nos associar com alguém, a gente tem que conhecer pelo menos um pouco desse alguém para podermos ter uma certa segurança. Mas não é só a história que vai nos motivar a entrar de sócios de uma empresa. Naturalmente que quando você vai comprar ação, é para construir patrimônio. E esse patrimônio só é possível ser construído se a empresa na qual estamos investindo, se ela for lucrativa, porque daí o patrimônio dela cresce e consequentemente o nosso patrimônio cresce também. Então nós temos que verificar se essa empresa é lucrativa, se não é lucrativa, qual é o histórico de geração de resultados dessa empresa. Temos que avaliar os riscos, há perigo dessa empresa quebrar, o excesso de endividamento, falta de capital de giro, enfim, tudo isso aí nós temos que também entender e analisar através das demonstrações contábeis. Tanto que as empresas são obrigadas a apresentar suas demonstrações contábeis trimestralmente. E aí com base nessas demonstrações contábeis é que nós vamos poder enxergar todos esses números. Claro que, ah, mas é difícil analisar o balanço, é complicado. Não, é muito simples, inclusive você pode aprender a fazer análise de balanço de uma forma muito rápida, simples e descomplicada através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart. Aqui no vídeo, na descrição, eu tenho ali o link de acesso tanto à plataforma Hotmart para o curso de análise de balanço como também para o curso de evaluation. E com um custo muito baixinho você pode aprender a análise de balanço. Caso também queira fazer um atendimento personalizado, ter uma aula personalizada, pode entrar em contato conosco aqui nesse WhatsApp, manda sua mensagem lá também e aí nós podemos agendar um horário para poder lhe atender e lhe explicar sobre a análise de balanço de uma forma muito personalizada, de acordo com as suas necessidades. Então não perca a oportunidade de aprender também a análise de balanço e com certeza depois que você aprender você vai ver que é muito simples entender os números e escutar o que os números querem nos contar. Então, espero vocês. Basta me mandar uma mensagem, estarei aqui à disposição de vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri